Filipenses 3, eu vou ler a partir do verso 3, essa carta de Paulo é uma parte de Filipenses que Paulo fala dele mesmo alguns teólogos dizem que o livro de Filipenses, na verdade é duas cartas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu e que condensaram em uma ao longo do tempo não sei te falar se isso é verdade ou não, é apenas um estudo que diz e a parte que começa a segunda carta é exatamente a partir do capítulo 3 e no verso 3 em diante ele fala um pouquinho de si ele diz assim, porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, faz uma introdução bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne ou ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto a justiça que há na lei irrepreensível mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo se em deveras considero tudo como um perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo a ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei se não a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para, verso 10, o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos para terminar a leitura do 12 ao 14 não que eu o tenha já percebido ou já tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para qual para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás fico avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o apóstolo Paulo em um resumo conta um pouquinho da sua história uma história rica de alguém que Deus escolheu para levar o evangelho aos gentios que Deus escolheu para ser o nosso doutrinador como igreja a igreja neotestamentária ou seja, a igreja que veio depois da ressurreição de Jesus que é uma igreja na igreja que nós fazíamos parte a igreja na qual nós estamos inseridos ela é doutrinada por Pedro e por Paulo Paulo é o maior doutrinador as cartas de Paulo são as maiores e mais abrangentes doutrinas de qual a nossa igreja a igreja do nosso tempo deve ser baseada e nessa carta de Filipes aos Filipos a quem vivia em Filipos aos Filipenses, desculpa essa carta, o apóstolo Paulo ele fala nesse trecho do capítulo 3 ele fala sobre ele mesmo sobre a história dele ele faz um relato de quem ele era Paulo não era um qualquer não, meu irmão Paulo era estudado Paulo era culto, era intelectual Paulo se formou na melhor faculdade que havia naquela época Paulo era uma espécie de advogado e por um bom tempo foi membro do Sinédrio era um senador congressista religioso daquela época era uma pessoa importantíssima ele estudou a Bíblia diz aos pés de Gamaliel estudar aos pés de Gamaliel naquela época seria mais ou menos como se fizesse uma uma pós-graduação em Harvard hoje era um cara extremamente culto intelectual preparado estudado ao ponto de festa dizer Paulo as muitas letras que fazem delirar você estuda tanto você está ficando doido e um belo dia ele que ele fala aqui ele faz uma afirmação quanto a lei fariseu contra o zelo perseguidor da igreja um dia ele chega aos outros membros do Sinédrio e diz assim olha me dê cartas eu estou perseguindo aqueles que fazem parte da seita do caminho era um jeito que chamava aqueles que seguiam a Jesus naquela época estou perseguindo aqueles que são chamados a seita do caminho aqui em Jerusalém mas agora eu quero ir em Damasco fazer a mesma coisa e os membros do Sinédrio dão a ele uma carta de apresentação uma autorização e lá vai Paulo com alguns soldados com alguns homens zelosos na lei judaica para Damasco mas no meio do caminho ele montado no cavalo dele acontece algo sabe o que acontece? ele cai do cavalo uma luz brilha forte é um negócio tão forte tão tremendo que o autor de Atos Lucas narra duas vezes se você ler Atos você vai ver que isso aparece duas vezes vem uma luz diante dele ele fica cego e cai do cavalo ao cair do cavalo ele escuta uma voz ele vê um formato na luz e escuta uma voz dizendo assim Paulo, Paulo por que tu me persegues? Paulo não, desculpa naquela época ele nem era Paulo ainda o nome dele era Saulo Saulo, Saulo por que tu me persegues? e ele pergunta quem é tu Senhor? ele já sabia que tinha uma divindade falando com ele quem é você? quem é o Senhor que está falando comigo? e ele responde sou Jesus a quem você persegue na segunda parte que Lucas fala dessa história ele diz assim não adianta você ir contra as correntes mas agora levanta vai até a rua direita aqui em Damasco fica lá aliás, desculpa vai entra na cidade que eu vou te dar a ordem que você deve fazer e Paulo cego vai para uma casa de um amigo dele em Damasco e ali ele fica jejuando durante três dias e durante esse tempo Jesus aparece com outro homem de Deus que vivia naquela cidade chamada Ananias e diz assim olha, vai até a rua direita onde está Saulo o perseguidor onde está Saulo intelectual onde está Saulo estudado onde está Saulo que se acha acima de todos onde está Saulo que as letras fazem delirar onde está Saulo que para essa aqui é melhor que todo mundo onde está Saulo senador onde está Saulo fariseu onde está Saulo hebreus dos hebreus onde está Saulo advogado vai lá porque eu estou te dando uma ordem Ananias para você ir lá trazê-lo para a graça de Deus trazê-lo para Cristo Jesus trazê-lo para a minha vontade e ele precisa saber é o que Jesus fala para Ananias o quanto vale a pena sofrer o amor a mim a Bíblia diz que Ananias vai lá na casa onde Paulo estava chega o mais interessante meu irmão é que Ananias começa a conversar com Jesus antes de ir para lá ele começa a conversar com Jesus Deus dá uma ordem para ele ele fala mas não é esse homem que está perseguindo o povo lá em Jerusalém ele vai me matar vai lá e ministra sobre a vida dele e a Bíblia diz que Ananias chega na casa dele e fala Saulo Deus me enviou para eu te dar visão você está sem visão você está cego mas eu vim te dar visão e Ananias ora com Saulo ele volta a enxergar Ananias batiza Saulo e Saulo pega todo aquele conhecimento que ele tinha toda aquela história que ele tinha tudo que ele tinha estudado tudo que ele era todo o recurso financeiro que ele tinha juntado tudo que era importante para ele e resumo nesse texto no verso 7 mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo Paulo teve um encontro com aquele que é eterno Paulo teve um encontro com aquele que é eterno e quando a gente tem um encontro com aquele que é eterno o que é temporal é passageiro o que é temporal é esquecido o que é temporada é jogado fora quando você partir dessa para melhor ninguém vai levar o dinheiro ninguém vai levar o diploma ninguém vai levar o postdoc ninguém vai levar o carro do ano ninguém vai levar a roupa de marca ninguém vai levar o que gente eu não sei mais aí ali ninguém vai levar nem o nosso ministério porque lá no céu não tem ministério lá só tem um pastor lá só tem uma glória lá só tem uma luz lá não precisa de ministério nem o nosso ministério a gente leva nem a nossa vida sentimental ah eu sou um sucesso na minha vida sentimental eu conquistei a mulher com ela apaixonada eu estou casado com ela eu estou feliz eu estou com filhos eu sou abençoado Jesus certa vez diz que no céu não se dá em casamento e Paulo fala olha eu que era fariseu dos fariseus estudado gente boa gente fina joguei tudo fora por amor de Cristo Jesus porque nada disso importa o que importa é aquilo que é eterno não quero ninguém rasgar no diploma aqui não quero ninguém abrindo mão do salário pelo contrário você tem que correr atrás para ter um salário melhor não quero ninguém largando o trabalho não é isso que nós estamos falando eu estou dizendo para você sobre prioridade Paulo usou o intelecto dele durante a vida dele inteira Paulo usou o estudo dele durante a vida dele inteira uma vez pegaram ele chicotearam ele jogaram na prisão a Bíblia diz que veio um terremoto soltou ele e aí no outro dia viram que não podia segurar ele mandou soltar ele Paulo falou nananina não vou solto não o carcereiro ficou até assustado porque o carcereiro tinha entregado a vida para Jesus visto no livramento que tinha em Paulo Paulo falou nananina não não sai daqui não por que você não vai sair daqui porque eu sou cidadão romano e fui chicoteado sem o julgamento isso dava morte isso dava morte para o soldado para o juiz que fez ele era cidadão romano ele só podia ser condenado com julgamento era cidadão de primeira classe Paulo usou isso e quando veio o outro o cinturão foi lá com ele e virou você é cidadão romano sou aí o cinturão virou e falou nossa para mim custou muito dinheiro eu tenho esse título Paulo falou eu tive o nascimento eu tenho mais direito que você Paulo usou o conhecimento dele o tempo todo Paulo quando estava sendo julgado pelo rei judeu e os judeus estavam na discussão ele percebeu que o negócio ia ficar feio para ele sabe o que ele falou ele falou assim mas eu sou fariseu como vocês e aí os fariseus levantaram contra os saduceus e começaram a dizer será que não foi um anjo que falou com Paulo será que ele não é homem de Deus e virou uma confusão generalizada Paulo era inteligente usou o intelecto dele a Bíblia diz que certa vez pegaram as pedras para jogar em Paulo e a gente acha que Paulo foi ressuscitado naquela hora tem gente que gosta desses avivamentos e está errado não está certo mas eu vou te contar o que eu penso que aconteceu naquele momento jogaram uma primeira pedra Paulo virou assim caiu no chão então ele ia morrer na hora que Paulo não jogou as pedras foi embora ele levantou está tudo bem Paulo tinha uma inteligência fora do comum ele usou a inteligência ele usou o conhecimento dele ele usou a sabedoria dele todos os dias da vida dele ele queria pregar em Roma ele sabia que ele tinha levado a palavra de Deus em Roma Deus tinha falado com ele no julgamento quando estavam perto para liberar ele ele falava assim apelo para César o cidadão romano tinha direito de apelar para César seria mais ou menos como apelar para o Supremo Tribunal Federal a gripa fala assim nossa eu queria liberar ele mas ele apelou para César vocês estão entendendo o que eu estou dizendo irmãos? ele não abandonou o conhecimento dele ele não abandonou o intelecto dele ele não abandonou o conhecimento dele ele apenas priorizou aquilo que era eterno na vida dele e você o que tem sido prioridade na tua vida é sua carreira profissional o que tem sido prioridade na tua vida é o seu zelo pelas suas coisas pessoais o que tem sido prioridade na tua vida são os seus estudos é o concurso o que tem sido prioridade na sua vida é arranjar o boy magia é arranjar a irmã sei lá como é que fala qual que está sendo eu e a Bíster estavam conversando isso esses dias para trás a gente estava falando sobre algumas moças que elas acham que quando elas acharem um rapaz a vida dela resolveu o problema coitada não fala isso o marido está do seu lado menina ela acha que quando ela encontrar um rapaz resolveu o problema que problema se você não se auto resolver meu filho você só vai transferir o problema você só vai ter alguém para culpar que até aí você não tinha agora você tem a culpa é dele meu Deus Deus aí eu falando com ela assim a gente conversando no carro eu falando com ela assim nossa se essas meninas entendessem que se elas forem na direção de Deus olhar para Deus buscar em Deus isso vai ser consequência Salmos 23 verso 6 diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias se eu busco a Deus acima de tudo se eu busco ao Senhor acima de tudo eu não preciso buscar bênção as bênçãos que correm atrás de mim se a prioridade tem sido essas coisas escuta o que eu vou te falar você vai cair do cavalo se você quer Deus na tua vida você vai cair do cavalo Paulo era religioso muito mais que a gente ele sabia o livro do Pentateuco de Cor sorteado fazer uma discussão teológica com ele meu irmão era complicada tanto é que ele aceitou Jesus foi batizado e já começou a pregar porque o conhecimento dele era tão vasto Paulo era religioso se a tua prioridade é a tua religião e não buscar Deus tu vai cair do cavalo o que tem sido a sua prioridade o que você anda fazendo da tua vida crossfit o que é a sua prioridade ficar bonitão barriga dividida o que é a sua prioridade poder ir na praia né bispo o que é a sua prioridade o que tem sido a sua prioridade na tua vida meu irmão o que tem sido a sua prioridade isso tudo isso então a partir de agora vamos todo mundo abandonar tudo não estou falando isso estou falando de prioridade estou falando de prioridade o que tem que priorizar a tua vida para ela ter sentido é o que é eterno por isso que Paulo fala tudo isso que eu valorizava tudo isso que eu valorizava considerei perda vamos pular para o verso 2 então não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição mas prossigo fala comigo prossigo fala comigo forte mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus Paulo caiu do cavalo Paulo levantou e prosseguiu levanta a poeira sacode e dá a volta por cima sei lá como é essa música ele caiu ele levantou e prosseguiu sabe o que é a palavra de Deus para ti hoje? sabe qual é a palavra de Deus para ti hoje? pega tudo que você aprendeu tudo que você é tudo que você conquistou e joga naquilo que é eterno e prossiga quanto a mim quanto a mim não julgo já havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus agora eu quero dizer algo para você que é importante estou tentando fazer um resumão tá gente o apóstolo Paulo fala assim eu prossigo sabendo que as coisas antigas estão atrás ficaram para trás tudo aquilo que era fora da vontade de Deus eu deixei para trás Paulo foi um radical é verdade ninguém precisa ser radical como Paulo Paulo foi um radical ele se torna um curtidor de tendas ele largou todo o conhecimento dele para costurar tendas ele podia ter continuado sendo um advogado ele podia ter continuado sendo um doutor da lei ele podia ter ficado no sinédrio é bom ele ia expulsá-lo de lá mas ele podia ter continuado usando o conhecimento dele para ser próspero mas a Bíblia diz que ele mudou totalmente como Pedro fez Pedro largou o barco e imediatamente seguiu a Jesus depois de três anos e meio ele fala assim vou pescar porque ele negou a Jesus Jesus morreu ressuscitou ele achou talvez que não tinha direito mas foi pescar Jesus vai lá faz um café da manhã para ele um almoço para ele ele desce do barco Jesus conversa com ele fala com ele três vezes tu me amas eu te amo Jesus então acerta minhas ovelhas me segue continue o trabalho continue o ministério que eu tenho para você eles foram radicais eles eram os apóstolos do cordeiro eu não estou fazendo um desafio para você ser tão radical assim mas eu digo algo para você em nome de Jesus enquanto o passado te prender você não vai conseguir prosseguir enquanto o passado te prender você não vai conseguir prosseguir nessa vida e aí vai desde aquilo que você não consertou ou desde aquilo que você não consegue abandonar e aquilo que te assombra são três coisas aquilo que você não consertou aquilo que você não consegue abandonar aquilo que te assombra o que você não consertou o que você tem que fazer fala para o teu irmão consertar fala para ele fala para ela consertar simples aquilo que aí você não consegue largar você sabia que tinha uma ordem de Deus para os judeus para os israelitas que não podiam tocar no morto se tocasse no morto tinha que ficar sete dias longe de todos tinha evidentemente um sentido sanitário dessa época também mas tinha um sentido espiritual aquilo que morreu precisa estar morto o resto da sua vida o que você deixou de fazer hoje de manhã não tem como você voltar hoje de manhã para fazer tem morreu aquilo que já morreu você não precisa ficar revivendo estou retocando você vai ficar perdido você vai ficar contaminado do teu passado deixa lá e aquilo que te assombra sabe o que é o que te assombra você já perdoou você não está preso nisso mas vem sempre no teu ouvido dizendo você fez ha 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 você pecou em 1999 era uma noite fria de 23 de março em 2002 vocês estão entendendo o que eu estou falando irmão Deus Deus vai te derrubar do cavalo hoje esquecendo-me das coisas que para trás fico prossigo fala comigo levando a sua mão direita nós vamos terminar esquecendo-me das coisas que ficaram para trás prossigo de novo esquecendo-me das coisas que ficaram para trás em Cristo Jesus prossigo do cavalo eu gostei